Estamos iniciando mais um Fala Comunidade, hoje para contribuir com o tema que é sobre a situação e os desafios da Previdência Municipal aqui de Santa Maria, nós contamos com a presença de três participantes, Renato Costa, que é o presidente do Sindicato dos Municipários aqui de Santa Maria, a diretora, presidente do IPASP, do Instituto de Previdência aqui do município, Fabiana Neves de Vargas, e a secretária de Município de Administração e Gestão de Pessoas, Carolina Lizovski. Muito obrigado pela presença de vocês. E nós gostaríamos de registrar também que a vereadora Roberta Leitão foi convidada para participar do programa, havia confirmado, mas por questões de saúde, por motivos de saúde, ela não vai poder participar do programa de hoje, então desejamos plena recuperação para a vereadora. Pessoal, eu queria iniciar perguntando para vocês o seguinte, nós dividimos o programa, tem três blocos, a gente, no primeiro bloco, propõe a gente discutir a questão da compra do imóvel, que foi um projeto que chegou aqui na Câmara em 2021, passou por idas e vindas, teve alterações, e aí eu queria fazer uma pergunta para começar meio geral para todo mundo, e aí depois a gente vai trabalhando. Por que a compra desse imóvel? Por que a importância de comprar esse imóvel? Pensando nos aposentados e também na sustentabilidade da Previdência Municipal, começando pela presidente do IPAS, por favor. Bom dia, Matheus. Obrigada pelo convite de participar aqui do Fala Comunidade, direto aqui da Câmara. Bom, a importância de comprar o imóvel, eu penso que toda compra de imóvel, seja economia doméstica, seja para órgãos públicos, sempre vai representar uma economia. Por quê? A gente para de pagar aluguel, a gente sai de condomínio, a gente fecha uma torneira que está sempre jorrando água, é um dinheiro que a gente desperdiça e nunca vai recuperar. Se é na nossa vida pessoal, o que é mais importante? A gente alugar durante 40, 50, 60 anos, ou a gente comprar algo que vai poder deixar para os descendentes? Os órgãos públicos não têm descendentes. Quem seriam os nossos herdeiros, digamos assim? Os servidores. Então, a gente vai poder ir para uma sede mais moderna, uma sede que, por enquanto, nos primeiros anos, a gente não vai ter tantos problemas, como a gente vem enfrentando lá no prédio onde o IPASP está instalado há 22 anos. Quais são esses problemas? Problemas estruturais mesmo, problemas de... Desde banheiros, banheiros com problemas de... Você não poder usar o vaso sanitário, porque a descarga não funciona, porque não existe mais peças no mercado para poder repor. E aí o único jeito seria reformar. Abrir uma parede, quebrar tudo, arrancar canos, colocar vaso sanitário com caixa, enfim, reformas desse tipo. Todo o encanamento ali do prédio da Cassisma, é um prédio que eu acredito que seja da década de 60, é um prédio já um pouquinho antigo, ele é todo de ferro ainda, cobre ferro. Então, tem pias, por exemplo, que a gente não pode abrir para lavar as mãos ou escovar os dentes, porque a água sai da cor da ferrugem, o que torna inviável. Então, a gente isola aquele banheiro, a gente está pagando o aluguel, o banheiro faz parte da sala e a gente não pode utilizar. São várias pessoas, homens e mulheres, utilizando um só banheiro. E muitos servidores têm que utilizar banheiro junto com os contribuintes. Então, às vezes, forma até fila para usar o banheiro, o que vai dificultando o trabalho no dia a dia. Então, não tem condições mínimas. Nós não temos também refeitório. Então, a gente pegou uma sala lá, colocou uma geladeira, um armário. Eu comprei, depois que eu vim para o Ipaspi, a gente comprou uma mesa maior, porque tinha uma mesinha quadrada que alguém trouxe de casa, que não cabia nem três pessoas para almoçar. Então, às vezes, e aconteceu comigo, às vezes eu também trago meu lanche de casa, tinha que esperar as pessoas saírem daquela sala para poder ir lá esquentar a sua refeição. Eu ainda moro perto do Ipaspi. Às vezes, eu consigo em casa almoçar ou em restaurante. Mas tem servidores que moram, por exemplo, na Nova Santa Marta, que moram na Tomazete. Tem pessoas que passam o dia ali no Ipaspi. E elas precisam ter as mínimas condições. Eu me surpreendi também nos primeiros dias, quando me mostraram no segundo andar, ali onde fica a minha sala. A minha sala é uma sala boa, tem um banheiro bom, mas os outros não são do mesmo jeito do meu. E o meu também ficou interditado, uns meses atrás, por problemas também na descarga, água jorrando. Aconteceu de a gente sair na sexta, voltar na segunda, e a água continuava jorrando, o que é desperdício. A gente fala tanto em meio ambiente, desperdício de água, a conta foi lá em cima, da Corsã. Então, são várias questões assim. Estou falando mais do refeitório e do banheiro, mas tem problema na luz também. Tem um corredor lá onde a gente troca a lâmpada, ela não dura dez dias, está queimada. A gente tem que substituir, porque é um corredor que não pode ficar escuro. Tem problemas onde ficam os arquivos também. É vidro quebrado, é janela emperrada. A janela da minha sala, eu não consigo abrir e fechar. Ela fica sempre fechada. Eu não tenho força, porque ela está totalmente emperrada. Se eu for mexer, eu tenho que pedir para um colega, depois fechar para mim. Então, são várias questões assim. E o aluguel, o custo mensal é 45 mil reais, é isso? Um pouco menos, em torno de uns 30 e poucos por mês. Contando já com o condomínio. Esse valor, a gente multiplicando por 12, é um valor expressivo, passa de 300 mil por ano. É um valor que a gente pretende aplicar e fazer render. Porque o IPASP, ele é isso. A gente vive das aplicações. O dinheiro vem do executivo e ele é aplicado para poder se multiplicar. Por isso que hoje a gente tem esse valor da taxa de administração suficiente para comprar o imóvel sem prejudicar os benefícios. Eu queria passar aqui para o nosso presidente dos sindicatos municipais, o Renato Costa. Renato, na visão dos servidores, quantos servidores aposentados hoje o município tem? E na visão da acessibilidade, uma coisa que se discutia muito também é a acessibilidade, tanto do atual prédio quanto do novo. Na tua visão, na visão dos municipários, dos trabalhadores, servidores públicos, como tu avalia e quais os benefícios que tu acha que os servidores vão ter, inclusive até de acesso ao IPASP? Matheus, bom dia. Muito obrigado pelo espaço. Fabiana, Caroline, obrigado por participarem conosco para esclarecer alguns fatos que às vezes ficam nebulosos. Por exemplo, eu fui uma das pessoas que fui contra a compra do imóvel quando o projeto chegou na Câmara. Isso há dois anos atrás. Porque nós tínhamos entendimento, quando lemos o projeto, que havia algumas dúvidas técnicas sobre a questão das garagens, sete garagens, cinco só para o IPASP, a questão do recurso aplicado com relação ao layout interno da sala, que fala de 700 mil, mas não dizia como isso ia ser aplicado. Então, naquela época, sim, nós fomos contra. E agora fomos a favor, estivemos aqui, conversamos com os vereadores, esclarecemos as nossas dúvidas, porque, inclusive, o próprio Ministério Público se manifestou, trabalhou em cima, verificou que não há mais nenhuma regularidade, as dúvidas que tinham foram sanadas. E, com isso, o projeto, digamos assim, falando mais popular, ficou redondo. Ficou redondo para ser votado e aprovado como foi. Isso traz uma expectativa muito boa para o servidor, porque o que acontece é que, como a presidente falou, nós vamos sair do aluguel. Nós temos que entender que o IPASP, quando foi instalado no prédio que ele está hoje, ele foi instalado de forma provisória. É aquele velho provisório permanente, faz 22 anos. Por exemplo, nós não temos uma sala no IPASP, nós não temos um contrato de aluguel no IPASP hoje, nós temos várias salas de várias pessoas diferentes, de várias entes diferentes, de qual se aluga. A própria acessibilidade que você falou, o imóvel, quando foi construído, não previa isso. Não tinha banheiro para deficiente, não tinha acesso. Tudo isso foi sendo adaptado. Tudo isso vem sendo adaptado até hoje na atual estrutura que nós estamos. E nós também temos que ver a questão do investimento de um recurso num bem que não é nosso. Por exemplo, todas essas reformas que a presidente Fabiana falou com relação a banheiro, a sala, a não sei o quê, nós estamos investindo um recurso, por exemplo, se nós fossem reformar um banheiro, íamos colocar um recurso que não é num bem nosso, isso não é muito bem visto pelo Tribunal de Contas. Porque o recurso tem que ser aplicado naquilo que é nosso, e não eu ajudar terceiros, digamos assim. Com relação à questão ainda da estrutura nova. Esse imóvel, ele vai hoje, ele é uma sala, em torno, não me recordo agora, 500, 700 metros quadrados. E essa sala, ela é vazia. Por isso, esses 700 mil. E dentro desse layout, ele vai ser desenhado, vai ser projetado e desenhado para que atenda especificamente o que o IPASP precisa. Atendimento, facilidade para o associado chegar lá. A questão de arquivos, que hoje, se você for fazer uma visita no IPASP, os arquivos estão nos corredores. O banheiro, para que a pessoa possa fazer uso do banheiro sem estar o funcionário utilizando. Então, um refeitório, para que o servidor possa fazer suas refeições no seu horário de intervalo. Então, veio só a melhorar. A questão do aluguel. Se você fizer uma projeção a longo prazo, nós estamos economizando recurso. E não despediçando recurso. Porque nós vamos estar fazendo o quê? Tirando, saindo do aluguel, saindo do condomínio, que era uma das dúvidas que nós tínhamos, porque a convenção do prédio não garante que não vai ter condomínio. Hoje, garante, porque a sala foi separada fisicamente das estruturas do restante do prédio. Hidráulica, elétrica, tudo vai ser só para o IPASP. Então, isso não vai entrar na lei de condomínio. Então, realmente, nós não vamos para o condomínio. Uma coisa importante a se dizer é que nós temos que combater informações distorcidas. A compra do imóvel, ela não traz prejuízo para a Previdência. Por que ela não traz prejuízo? De onde é que se originou o recurso para a compra deste imóvel? Durante mais de 10 anos, o Instituto vem economizando. Isso se chama gestão. Economizando no quê? Na taxa de administração. Todo recurso que o Instituto recebe, existe um percentual, que é a taxa de administração, que esse recurso é utilizado para pagar as contas do Instituto. Água, luz, manutenção. No momento que se economiza esse recurso, que é destinado a estar para a administração do Instituto, foi feito um caixa. E é deste caixa que vai sair o recurso para a compra do imóvel. Ninguém vai botar a mão na Previdência. Pelo contrário, o excedente deste valor, ou seja, o valor que vai sobrar desta compra, vai ser colocado no cofre da Previdência. Uma outra coisa importante, nós tivemos três licitações para a venda do imóvel que o Instituto tem, uma casa e um terreno na Silva Jardim. O que aconteceu? As três deram vazias. Isso traz prejuízo para o IPASC, por quê? Porque você tem que fazer manutenção da área. Tem que colocar tapume, tem que limpar, tem que verificar se não tem rato, se não vão invadir. Tudo isso é dinheiro da Previdência que está saindo. E hoje, neste contrato de compra, nós conseguimos fazer o quê? Que o imóvel entre como parte do pagamento. Então, de recurso, realmente, o IPASC está tirando 5 milhões e meio, se eu não estou enganado. Arredondando assim, 5 milhões e meio. De um valor total de aproximadamente 40 milhões, que foi o que nós economizamos durante mais de 10 anos. Então, as pessoas não podem sair por aí dizendo que o IPASC não tem gerenciamento, que o IPASC não administra direito os seus recursos. Pelo contrário, se durante esse intervalo de tempo nós conseguimos economizar e fazer um caixa de 40 milhões para comprar ou para construir, é sinal que há uma boa administração. Secretária Carolina. Recentemente, nós tivemos uma reunião aqui, inclusive com a participação de vocês dois. Nós vamos tratar desse tema no terceiro bloco. Mas a prefeitura está preocupada com a questão dos aposentados. E a tendência é que esse volume, as pessoas tendo uma qualidade de vida maior, nós tenhamos mais e mais aposentados ao longo de décadas. Como é que a prefeitura vê isso? Até para que cada vez mais se atenda bem tanto os servidores da ativa, mas principalmente os servidores da inativa. Bom dia, Matheus. Bom dia, presidente Fabiana. Bom dia, presidente Renato. Obrigada pela oportunidade em dividirmos esse espaço de debate. Bom, inicialmente cabe que a gente faça um adendo nesse diálogo a respeito da própria aquisição do prédio. E isso também é pensar na qualidade de vida dos servidores, porque a gente está falando de pessoas que trabalham 30 anos no mesmo lugar, 35, 40 anos. Então, também é uma obrigação da gestão pensar em onde a gente vai acomodar esses servidores, pensando que eles passam boa parte da vida deles trabalhando nesses ambientes. E é importante a gente destacar que o Instituto é uma autarquia. Então, ele tem uma autonomia. A relação do executivo com o Instituto é uma relação de tutela, não é hierárquica. O executivo não manda no Instituto e nem deve ser assim. Tanto é que a gente tem uma gestão escolhida pelos próprios servidores, com o auxílio de dois conselhos, que é o deliberativo e o fiscal. Inclusive, o presidente Renato é também presidente do Conselho Deliberativo, do IPASP. Então, isso demonstra que há uma gestão compartilhada. E no momento em que o executivo recebe demandas, como foi a demanda, por exemplo, porque o projeto de lei sai do IPASP e ele passa pelo executivo, porque é o executivo que tem autonomia para fazer o envio, e o prefeito que propõe, mas ele vem a partir de um estudo que é feito dessa gestão compartilhada e democrática do Instituto, pensada pelos próprios servidores, já que a gente está falando num lugar que está pensando no futuro dos servidores. Então, no momento em que o executivo recebeu esse projeto de lei, lá ainda há dois anos, verificou que haviam coisas a serem melhoradas, justificadas, e isso aconteceu. Então, foi com tranquilidade que o executivo pôde enviar esse projeto de lei, uma vez que se verificou, que a gestão entende que é possível, é viável, e a gente vê explicações seguras e compreensíveis acerca dessa aquisição. Lembrando que a gente precisa sair do lugar comum de achar que aquilo que é do serviço público, feito para servidores e para atender o servidor, tem que ser uma coisa ruim, tem que ser uma coisa antiga, tem que ser uma coisa que tem que ser, com o perdão da expressão, enjambrada. A gente precisa pensar, como eu falei, que os servidores também adoecem menos, se mantêm melhor, quando eles estão num lugar que tem condições, não só para eles que ali estão, mas também para receber. E a gente está falando aí de um universo hoje, de 1.807 aposentados, mais 339 pensionistas. Então, são pessoas que circulam no ambiente, que ali vão estar, que vão precisar estar em algum momento das suas vidas. Então, tem uma justificativa bastante substancial nesse sentido. E, em relação a esse futuro, nós sempre precisamos pensar em três recortes. Naqueles servidores que já estiveram no município e saíram, naqueles que hoje estão e naqueles que vão entrar. Porque existem, sim, muitas pessoas que esperam e aguardam concursos públicos do município para adentrarem nas nossas fileiras, nos nossos quadros de servidores públicos. E, realmente, uma previdência sustentável é aquela que não depende só da injeção de recursos do poder público, enquanto administração direta, porque a cidade precisa de muito para acontecer. Então, existem valores, sim, que são esses valores que a gente menciona como patronais, esses serviços que são os valores injetáveis, mas a gente precisa pensar também em uma previdência que consegue fazer com que os servidores ativos, em alguma medida, mantenham esses inativos. Eu sempre digo que a gente olha hoje para as gerações que estão iniciando a trabalhar para a gente pensar quem é que vai nos sustentar no futuro. Assim como hoje os inativos olham para aqueles que estão trabalhando para ver quem está mantendo esse benefício daqueles que já dedicaram um longo tempo de vida ao serviço público e agora devem continuar, sim, sendo remunerados. E nós queremos que por muito tempo, porque queremos uma longa expectativa de vida a todos os nossos colegas aposentados. Então, nós precisamos pensar no seguinte, a receita é um número de servidores que entrem no poder público, como servidores ativos, com uma remuneração adequada aos seus serviços e recolhendo o que é correspondente a essa remuneração, tão logo eles já entrem no serviço público. Então, a gente está falando especialmente de uma reforma que, para mim, parece mais sensível quando a gente fala nos novos servidores, os novos concursos com base no plano de carreira que pense nisso. Uma remuneração que já começa maior, porque daí não me adianta eu começar com uma remuneração baixa, recolhendo sobre ela, e lá no final da vida eu potencializar isso e recolher muito pouco sobre esse valor maior. Então, eu preciso que o servidor, inclusive, para a carreira já ficar mais atrativa, eu preciso que ele entre no serviço público e já tenha, nesse começo, uma remuneração atrativa, o que aconteceu no Estado, o que aconteceu na União, e ele recolha por mais tempo sobre esse valor, para que, então, a gente consiga ter um aporte maior quando eu estiver olhando para ele enquanto um servidor aposentado. Então, as regras do jogo, de forma mais drástica no nosso entendimento, devem acontecer mudando a partir dos novos servidores. Claro que existem ajustes com base em distorções em relação àquelas pessoas que estão hoje no serviço. Claro que a gente sabe que isso vai precisar acontecer. Mas nada tão drástico de modo a distorcer muito fortemente aquilo que os servidores já estão contando como sendo suas remunerações e aquilo que eles já ganham nas carreiras que galgaram até então. A gente imagina, então, que uma das grandes medidas seja essa de ajuste do plano de carreira. Está certo. Nós vamos nos encaminhar para um breve intervalo e já voltamos. Não, saia daí. Vamos seguir discutindo a situação do IPASP aqui em Santa Maria. Olá, bom dia. Estamos de volta com o segundo bloco do Fala Comunidade, hoje debatendo a situação e os desafios da Previdência Municipal aqui de Santa Maria. A ideia é, nesse segundo bloco, nós tratarmos como temática sobre a situação do IPASP, a atual situação vivida pelo IPASP, e também como foi gerado esse passivo da Previdência Municipal. Mas antes eu queria perguntar para a nossa diretora, presidente do IPASP, a Fabiana. Nós que trabalhamos, de alguma forma, com a questão do IPASP, com a questão da aprovação da lei da compra do imóvel, sabemos essas informações, mas, de repente, pode ter algum servidor da ativa e até algum inativo que não sabe aonde fica a localização desse novo prédio que vai ser adquirido, qual o tamanho dele, quantos andares. Então, eu queria fazer essa primeira pergunta. E, emendando essa primeira pergunta, queria já tratar da nossa temática do bloco, é o tamanho da dívida hoje que o IPASP tem, em termos de recursos. Então, por favor. O imóvel fica, então, ali na André Marques, próximo ao Instituto de Previdência, o INSS. Ele fica no térreo, são duas salas, são duas salas que ficam unificadas na mesma matrícula, no térreo, com pleno acesso, com rampa, com tudo ali. Nós vamos ter algumas garagens que já vieram acopladas a essas salas. Nós não estamos pagando nenhum centavo a mais para ter essas garagens. Eu até perguntei para um dos proprietários da empresa, mas, então, para terminar com essas conversas e tal, e é rotativo e não é, e é para idoso, como é que é o box? Quem sabe a gente deixa fora, vamos comprar só as salas. Não, não tem como. As garagens já pertencem, já está tudo convencionado. Então, se algum dia o IPASP tiver que se desfazer do imóvel, vender por algum motivo, ele vende também com as garagens, não tem como dissociar. Também, uma coisa que eu queria esclarecer, que não tem como a gente gerenciar essas garagens, como algumas pessoas falaram, eles vão alugar, elas são separadas, a entrada não é, é pela André Marques também, para uma rampa, não é a entrada pela Venâncio. Então, não tem nada a ver com aquela outra empresa que tem o estacionamento rotativo. A gente nem pode, nem tem tempo, e a lei nem permite que a gente faça esse tipo de comércio. Então, as garagens, elas estão acopladas às duas salas. E serão para servir os inativos aos servidores. E, eventualmente, inativos que tenham alguma dificuldade, é só nos avisar, dar uma ligadinha antes, vou levar o meu pai, que está acamado, usa cadeira de rodas, a gente prontamente, se tiver todos os boxes ocupados, a gente vai tirar um carro, e essa pessoa vai poder estacionar lá dentro. Sai da garagem, no segundo, terceiro andar, pega o elevador, desce, faz a voltinha, e entra no IPASP. Então, o acesso vai ser bem bom. A gente vai ter banheiro também para portadores de necessidades especiais, que hoje não tem ali no prédio antigo. Então, esse prédio é térreo, e ele está totalmente dentro da inconformidade com o que prevê as regras de engenharia e arquitetura. A questão, você perguntou do déficit. Isso, o tamanho da dívida hoje, se discute há bastante tempo. Eu sou servidor aqui da Câmara há mais de seis anos, e desde que eu estou aqui, se discute a questão do IPASP. E, com certeza, já era discutido antes e vai seguir sendo discutido, porque é realmente um tema muito importante que trata da vida das pessoas. Nós queríamos saber, hoje, o tamanho da dívida, qual é o tamanho real da dívida do IPASP. Pelo último cálculo apresentado agora, recentemente, pelo atuário que fez esse trabalho, todo ano, é obrigatório fazer um cálculo atuarial. Então, esse profissional chegou no valor de 3,5 bilhões. No ano passado, estava em 2,3. A gente observa que teve um aumento grandinho. Mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 200. Mais de 1 bilhão. Isso aí, em decorrência do aumento, do crescimento da folha, isso aí é uma questão que, por enquanto, só tende a se agravar. A gente vai ter que tomar medidas mais para frente. Uma delas vai ser a reforma, que não é um assunto muito agradável para tratar com nenhum prefeito, mas a gente vai ter que encarar esse desafio de mexer na estrutura, como a secretária já falou. Toda a estrutura... Nosso terceiro bloco, vamos tratar disso. Mas a senhora pode adiantar, não tem problema. E, quem sabe, a gente vai ter que pensar também na taxação dos inativos. Nós temos inativos que hoje recebem sem terem contribuído, porque há muito tempo atrás não havia contribuição nenhuma, não havia um fundo para se pensar em aposentadoria. Quem sabe, daqui a alguns anos, nós vamos ter que taxar também os inativos. Mas isso é só um pensamento, não tem nada certo. É importante até a gente tranquilizar as pessoas que estão nos ouvindo. Nós temos pessoas com mais de 70 anos, alguns até já entraram em contato conosco lá, pessoas que estão com problema de saúde, até em decorrência de algumas narrativas, alguns boatos que vêm surgindo. Tem pessoas espalhando por aí, que em pouco tempo não vai haver mais dinheiro para pagar os benefícios. Isso não é uma verdade, digamos assim. A gente não pode precisar, em tantos anos não vai mais ter dinheiro. Cálculo nenhum consegue dizer isso. Cálculo atuarial que eu falo. Nenhum atuário consegue dizer, daqui a 5, 10, 20 anos, está quebrado o IPASP, não tem mais dinheiro. Então, esses boatos que estão circulando por aí, a gente tem que ter cuidado, porque tem pessoas idosas que estão aumentando a pressão arterial, daqui a pouco estão tendo até um AVC, uma isquemia preocupados com dinheiro. Então, por enquanto, o pessoal pode ficar tranquilo. Esse déficit não é um dinheiro que o IPASP esteja devendo. Pelo contrário, o Executivo está, aos poucos, mês a mês, pagando esse valor. E a gente tem, todo ano, a gente tem a possibilidade de rever a nossa lei do custeio, que vai ser feita esse ano de novo. Nós vamos conversar com a secretária Carolina, com o Executivo, e vai ter uma nova lei que vai, talvez, amenizar esse déficit. O dinheiro que retorna, que o Renato falou, dos 42 milhões que tem mais ou menos da taxa, 43, vai retornar 30 e poucos milhões para a conta que é para pagar benefícios. Então, isso também ajuda a diminuir um pouquinho esse déficit em um próximo cálculo atuarial. Secretário. Nós, há pouco, tivemos também, acho que há cerca de um mês, mais ou menos, um mês e pouco, uma empresa que foi contratada pelo IPASP, pelo Poder Executivo, pelo IPASP, que está fazendo o que fez, esse cálculo atuarial. E foi dito, aqui no Plenarinho da Câmara de Vereadores, que esse cálculo propõe que o Executivo amortize essa dívida até 2056. O Executivo está fazendo isso, está preparado, tem saúde financeira para ir até 2056, amortizando essa dívida, hoje, mais de 3 bilhões? Então, na verdade, as estratégias precisam ser diversas, não só contar com os aportes do Executivo, mas também contar com outras medidas que partem também do Executivo, como a gente vinha falando, que são as revisões do modo com que o sistema possa se autossustentar. Então, a cada final do ano, agora, em novembro de 2022, foi feita a aprovação da lei que fala nos repasses, e como disse bem a presidente, isso pode ser feito a qualquer tempo, esse ano, possivelmente, vai ser feito de novo, novamente, e a gente tem que levar em conta, na verdade, que essas estimativas são estimativas de eventos futuros, e por isso que o cálculo atuarial tem que ser feito todo ano, porque a gente precisa ver se tudo que está previsto acontece na vida real ou não acontece. Se ele fosse algo já posto e imutável, a gente não precisaria refazer todo o tempo. E existem metodologias e tábuas, que a gente chama, que é o nome da estratégia metodológica para se chegar nesse valor, que ele sempre vai levar em conta o cenário mais pessimista, que é um cenário de aposentadorias que aconteceriam todas ao mesmo tempo. Então, é uma questão muito complexa, muito difícil, tanto que é específica desses profissionais atuários, mas a gente leva em conta, sim, que existe um desequilíbrio, pensando num passado que originou a questão da previdência, que veio pós-constituição de 1988, que passou a ver a questão de um regime próprio de previdência, que inseriam os servidores que não contribuíam e que se aposentaram e fazem parte do sistema. A gente tem ainda servidores que foram aderidos a esse regime, que ainda estão na ativa, inclusive. Então, é uma série de fatores que faz com que se chegue nessa situação. E não é uma situação, isso é importante se destacar, que não é uma situação de Santa Maria. É uma situação de todos os regimes próprios, não só nos âmbitos municipais, mas também no Estado e na União. O Estado, agora há pouco, a gente vivenciou, pôde presenciar as mudanças em virtude da questão desse fechamento de dados que a previdência precisa ter. E aí se pressupõem medidas que são necessárias. Então, o que o município faz? Ele tem, sim, noção, consciência e estofo desses repasses que ele precisa fazer, mas também a gente sabe que é necessário que se busquem outras estratégias, que são aquelas que a gente já estuda e pretende fazer e já está fazendo, inclusive. Presidente, eu não sei há quanto tempo o senhor é servidor aqui do município, mas com certeza se não vivenciou esse momento que a secretária Carolina mencionou, pós-constituição de 1988, com certeza tem todo esse histórico. Em que período histórico, mais ou menos, está centrado esse gargalo, em que gestão, se dá para dizer uma gestão ou duas, se centrou esse gargalo da dívida até 2002, que acho que foi o ano de constituição e criação do IPASP. Eu tenho quase 15 anos na prefeitura e esse gargalo, na realidade, o IPASP já nasceu com dívida. Essa é a grande sacada. O IPASP já nasceu com a dívida. Porque é o que a secretária estava dizendo, era o que a presidente estava dizendo. O servidor não contribuía. Nós temos hoje uma conta especial no IPASP, que vai recursos daqui da Câmara para pagar a aposentadoria de alguns servidores que se aposentaram naquela época. O dinheiro entra e sai. O problema da dívida do IPASP que nós temos, ela passa diretamente pelo plano de carreira. Nós temos servidores hoje que recebem um padrão básico inferior ao salário mínimo. E com isso eles recebem uma complementação para atingir o mínimo. Então, o IPASP não gera riqueza. Ele administra o que ele recebe do servidor, que é 14% dos seus vencimentos, a parte patronal, que são 22%, e faz algumas aplicações. Por que eu digo algumas aplicações? O sistema de gerenciamento de previdência, de RPPS, ele é muito, muito, muito policiado, digamos assim. É cheio de regras. Você pode aplicar 5% nisso, 6% naquilo, você não pode exceder tantos por cento. Então, existem várias vedações na lei que não deixam que o dinheiro seja aplicado de qualquer forma. E a gente fica à mercê do mercado. Às vezes você ganha, às vezes você perde, como qualquer investimento no mercado. E isso traz o quê para nós? Isso traz um problema que é de onde vamos tirar recurso para dar essa sustentabilidade. A questão dos 3,5 bilhões, eu acho que é isso, o município tem 34 anos para pagar isso. 34 anos. Então, não adianta dizer que o IPASP vai quebrar. Não vai quebrar. Eu garanto para vocês que o IPASP não vai quebrar. Quem disser isso, está faltando com a verdade e está sendo irresponsável. O IPASP não vai quebrar. O município tem 34 anos para pagar isso. E este valor, como disse a secretária, é uma previsão que só o atuário consegue fazer. Não é o Renato, não é a dona Fabiana, não é a dona Caroline, não é o prefeito, não é o vereador, é o atuário que trabalha com isso, porque ele trabalha com várias variáveis. E esse valor de 3,5 bilhões, isso é o seguinte, vamos resumir para o pessoal entender. Se a prefeitura fechasse as portas hoje, Câmara de Vereadores fechasse as portas hoje, não contratasse mais ninguém e todo mundo estivesse se aposentando no dia de hoje, esse dinheiro deveria estar em caixa para pagar as nossas aposentadorias até o nosso falecimento. Esse é o cálculo. Não é que vai faltar dinheiro o ano que vem para pagar a aposentadoria desse ou daquele, isso é uma inverdade. Então, essa é a nossa preocupação. O déficit começou porque o servidor não contribuía. Não contribuía, começou o RPPS, ele entrou para o sistema do RPPS, não contribuiu, dali a dois, três anos ele se aposentou. Pô, mas ele não contribuiu. Outro gargalo que nós temos, o próprio plano de carreira. A questão das FGs. O nosso plano de carreira prevê, por exemplo, que o servidor da ativa, se ele estiver no final de carreira e acumular cinco anos de FG, ele vai incorporar no salário. Mas ele contribuiu sobre esse valor? Não contribuiu. Só parcial. A aposentadoria tem que ser pela média. Ninguém é contra que você se aposente bem, mas você tem que contribuir. Porque se eu não contribuir, é do teu bolso que vai sair a minha parcela. Está certo. Então, estamos findando esse segundo bloco que está debatendo a situação e os desafios do IPASP, que é a previdência dos servidores do município aqui de Santa Maria. Nós já voltamos com o terceiro e último bloco que vai debater possíveis soluções para o problema. Não saia daí. Bom dia. Estamos de volta com o terceiro e último bloco que está debatendo a situação e os desafios do IPASP, que é a previdência dos servidores públicos municipais aqui de Santa Maria. E estão contribuindo com o nosso debate o presidente do Sindicato dos Municipários aqui de Santa Maria, Renato Costa, a diretora-presidente do IPASP, Fabiana Neves, e também a secretária de Município de Administração e Gestão de Pessoas, Carolina Lizovski. Pessoal, vou começar agora com a nossa diretora do IPASP. Está posta a situação. É importante também, a gente falava aqui no intervalo, e o presidente disse que o problema é dinheiro, precisamos de dinheiro. E é também, há um problema que exige um exercício criativo de várias pessoas, não só de IPASP, não só da prefeitura, não só dos municipários, da Câmara também, enfim, de todos os envolvidos. na sua visão, na visão de quem preside o Instituto de Previdência do Município. O que pode, quais outras alternativas que não estão sendo feitas ainda nesse momento, se elas existem, na sua opinião, podem ser feitas para resolver esse problema e garantir uma saúde melhor, mais consistente para a Previdência do Município? Bom, Matheus, como a gente já estava falando antes, uma reestruturação em todo o plano de carreira é fundamental, junto com a reforma. São as duas medidas principais que a gente vislumbra hoje para poder melhorar esse cenário. O que seria a reforma para nossos felizes espectadores? Reforma no sentido de, na minha opinião, isso ainda vai ser conversado, a taxação dos inativos, principalmente, e talvez uma segregação. Talvez a gente mudar para quem estiver entrando, os concursados novos vão ter um outro plano de carreira, uma outra maneira de gerenciar. E os antigos ficam como estão. Isso é só um pensamento, ainda não tem nada certo, isso é algo que a gente vai deixar ainda para o ano que vem. Esse ano a gente tem muita coisa ainda para vencer, digamos assim. Primeiro a gente vai ter que arrumar a nossa casa nova, agora, essa semana, a gente está correndo atrás para providenciar as escrituras, tanto a escritura do IPASP no imóvel novo, como a empresa, que também tem pressa. Eles já têm planos para construir ali no prédio da Silva Jardim, um prédio residencial com, no mínimo, quatro andares. Isso também é importante frisar, vai gerar mais recursos para o município. É ITBI, tudo entra nos cofres, tudo ajuda. Hoje, um imóvel que está estagnado lá, só dando prejuízo para nós, ele vai dar lucro para a empresa e vai gerar ali, enfim, vai ter pessoas trabalhando ali por vários meses, vai fazer circular a economia ali naquele local, onde hoje também é o distrito criativo. Então, tudo vai girar. E a reforma seria uma conversa que a gente vai ter que ter no ano que vem, ou no próximo, talvez o próximo prefeito que for entrar, é que vai ter que segurar esse rojão aí. A gente vai ter que montar a proposta para levar para o executivo e ver o que pode ser feito. A reestruturação do IPASP também, enquanto autarquia, ela precisa ser feita. Não só o plano de carreira da prefeitura tem que mudar, mas o nosso também. Nós precisamos tornar mais atrativo para os jovens que hoje estão fazendo concurso, para que eles queiram permanecer. A gente até chamou alguns no decorrer desse ano. O IPASP tem um concurso próprio, tem pessoas aguardando para serem chamadas, só não estão entrando ainda, porque o município está com aquele probleminha do limite prudencial. Mas a gente chamou, por exemplo, no último edital, quatro servidores, desses quatro ficou só um. Três já saíram, porque já tinham passado em outros concursos, onde iam ganhar mais. A gente percebe que a prefeitura de Santa Maria, infelizmente, é uma das que paga menos no Estado. Qualquer outra prefeitura menor consegue ter um salário mais adequado. E é através disso que a gente vai conseguir melhorar a arrecadação. A gente teve um ex-colega que saiu agora, há menos de um mês, foi para a prefeitura de Venâncio Aires. Ele não era daqui mesmo, ele era de Santa Catarina, então, não chegou a criar raízes aqui. Foi porque lá ele ia ter uma diferença de, sei lá, 200, 300 reais a mais, ele foi morar em outra cidade. Então, é isso que a gente precisa melhorar. Presidente, Renato Costa. A diretora-presidente do IPASP, Fabiana, aventou algumas possibilidades que estão ainda no campo das ideias. Não é algo que já está batido o martelo, deixar bem claro, mas também não causar nenhuma suposta, causar medo aos servidores. Mas como, pensando a médio e longo prazo, como o sindicato dos municipários vê essas reformas, alteração no plano de carreira e uma possível cobrança dos inativos, que já muitos já pagaram durante toda a sua vida funcional e aí, de repente, terão que pagar mais ainda enquanto estiverem aposentados. Hoje, a gente vê que essa questão da taxação dos inativos seria o golpe de misericórdia, digamos assim, o limite máximo que se pudesse chegar. Já existe hoje na questão de quem ganha acima do teto do INSS seguir contribuindo. O teto do INSS é 6.800 ou 6.700 e acima disso você já contribui sobre o valor da diferença, não é sobre o valor total. Bom, nós pensamos que há necessidade de se fazer uma reforma. E eu já fui muitas vezes criticado por conta disso. Como é que um presidente de sindicato defende reforma previdenciária e reforma em plano de carreira? Defenda exatamente, porque a gente tem que aprender com a história. O que aconteceu com o governo do Estado? Ele fez uma reforma que, como a gente falou no intervalo, cortou tudo. Por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque demoraram... A letargia foi tão grande em fazer uma reforma que no momento que foi feita não tinha mais salvação. Não tinha mais o que se fazer. É isso e pronto. Como eu ouvi alguns deputados dizendo que o remédio é amargo, mas a gente tem que tomar. Então, por isso que eu tenho dito, e não é de hoje, que nós temos que fazer um novo plano de carreira. Para quem vai entrar no município. Nós temos que alterar o nosso plano de carreira, fazer algumas melhorias no nosso plano de carreira. Qual é o nosso problema? O nosso problema não é recurso, é dinheiro. Nós precisamos de dinheiro na Previdência. Então, onde é que sai o dinheiro da Previdência? Sai da contribuição do servidor e da parte patronal da Prefeitura. Nós precisamos de servidores. Nós precisamos fazer concurso. Por exemplo, eu acho muito estranho, por exemplo, alguns vereadores usarem a tribuna para falar que querem defender o IPASP, que estão preocupados com o IPASP, sendo que aqui dentro da Câmara de Vereadores tem o zoom-zoom desse fazer, zoom-zoom não, rádio corredor, desse não fazer mais concurso para vigilante, terceirizar o serviço. Bom, mas aí é uma incoerência. Para não dizer que é uma hipocrisia. Se nós precisamos de servidores no quadro, que é para manter a máquina funcionando, como é que tem gente que quer fazer terceirização dentro do serviço público? Não pode. Tem que ter o servidor. Todo o dinheiro terceirizado, toda a empresa terceirizada, é recurso que sai do cofre da Prefeitura e vai para o INSS. Porque não é estatutário, é outro regime, é seletista. Então, a reforma tem que ser feita, tem que ser feita agora, o mais tardar o ano que vem. Por quê? Porque nós temos que garantir os nossos direitos. Se nós deixarmos isso correr frouxo, vai chegar um ponto que não vai ter mais barganha, não vai ter mais o que negociar e nós vamos ter que aceitar o que vier. E é isso que nós defendemos. Primeiro, uma reestruturação do nosso plano de carreira. E um novo plano de carreira para que o servidor entre bem, contribuindo bem, para dar laço para o Instituto. Essa reforma no plano de carreira, a Prefeitura pensa em contratar uma empresa especializada para fazer esse estudo. É isso, né, secretária? Isso, exatamente, Matheus. Então, antes disso, eu vou falar em um outro ponto que até vem a calhar muito no dia de hoje, porque na data de hoje, dia 29, 26, 26, perdão, 26, foi dado início ao censo previdenciário dos servidores ativos. De hoje, até dia 31 de julho, nós convidamos, barra, convocamos os servidores para que nos atualizem das suas informações, porque a gente tem com isso uma radiografia do momento real dos servidores que hoje são ativos e que passarão a ser inativos e compor, então, esse lastro lá do nosso Instituto. Então, especialmente, por exemplo, as questões relacionadas ao tempo de contribuição em outros regimes antes da entrada no serviço público, são informações que são de muito interesse para o município enquanto planejamento, enquanto sustentabilidade previdenciária também. Então, é muito importante que esses dados, tanto dos servidores ativos quanto dos seus dependentes, sejam atualizados. Então, a gente pede que isso seja feito lá no site da Prefeitura, tem as informações, tem canal de WhatsApp para dúvida, tem e-mail, tem telefone, tem atendimento presencial lá na saúde, na infra, na educação, ali no centro administrativo. Assim, meio, não faz quem não quer, porque a gente fez serviço volante, ah, o servidor é servidor ativo, mas está em licença de saúde, operou o joelho, não consegue sair de casa, vai lá na casa dele um atendimento volante. Então, busquem esses canais e nos deem esse retorno de cadastro porque isso é uma primeira etapa pré-reforma e ajuste do plano de carreira, porque aí a gente consegue ter um retrato de quem nós estamos falando do ponto de vista dos servidores ativos que vão compor o IPASP daqui a pouco. E qual é o prazo só para reforçar para o nosso telespectador? É de hoje, 26 de junho até dia 31 de julho. E aí todas as informações estão lá, o site está bem didático, diz tudo o que tem que fazer, mas também tem vários canais, tanto de atendimento presencial quanto de tira dúvida. Tem que aproveitar esse período para acessar e ver o que tem de dificuldade para nos procurar. Então, isso já nos mostra, nós temos um serviço público com uma média de 47 anos de idade, nossos servidores, vejam, não é um serviço público de uma média mais baixa, como é em outros municípios. Nós temos municípios de porte de Santa Maria com média de 4.800 servidores para cima e nós estamos falando em 3.500 servidores ativos. Então, é uma realidade de menos servidores per capita, o que vai fazer um impacto depois na previdência, porque a gente quer uma previdência, vou falar mais uma vez, que eu acho que é a informação chave, que seja autossustentável. eu preciso que quem está sustente quem já esteve. Só que, claro, com os devidos aportes patronais que são devidos. Então, primeira etapa, o censo, ele está acontecendo. Então, precisamos da ajuda dos servidores, porque não adianta eu ter o censo e não ter pessoas respondendo. Eu tenho que conhecer essa realidade. Depois disso, nós temos uma comissão desde 2019, inclusive, conta com a presença do nosso presidente enquanto componente, que trata sobre a reforma do plano de carreira, os ajustes, a mudança do plano de carreira. Só que nós nos damos conta que o trabalho é muito mais complexo do que aquele que a nossa rotina nos permite fazer. A gente precisaria tirar, talvez, todas as tardes, durante três, quatro, cinco meses, para conseguir estudar a fundo cada item do plano de carreira para ter uma mudança significativa. Porque também não resolve a gente fazer uma mudança, como diz o ditado, para inglês ver. A gente precisa de algo que seja financeiramente, economicamente, enfim, em todos os aspectos, uma mudança efetiva. Então, nós nos damos conta que uma empresa que seja uma consultoria especializada nisso é a nossa melhor saída. Para isso, recurso, que é em tese, às vezes, o que parece ser mais difícil. Já temos recurso do PNAFM, que é um programa de aperfeiçoamento da gestão, separado para isso. Então, já temos esse recurso, temos a ideia de buscar alguma das empresas que já nos presta consultoria, porque já conhece a nossa legislação, não é alguém que vai precisar entender todo o histórico que consolidou, especialmente a questão de pessoal no município, para daí depois tentar descobrir o que tem que fazer. Então, a gente está falando de empresas que já nos prestam consultoria e que tem esse estofo para nos fazer esse serviço. E aí, talvez, nós temos a principal medida para entender como é que nós vamos aplicar isso aí. que tem um cenário de mudanças em relação a quem já está e tem um cenário de mudança em relação àqueles que vão entrar nos próximos concursos, que a gente sabe, ainda mais levando em conta esse número de servidores per capita em relação à população, é um município que, embora tenha vagas já preenchidas, é um município que ainda exige mais servidores públicos para que a gente possa atender de maneira mais acontento e sem sobrecarregar aqueles que estão às demandas do município. Então, digamos assim, uma das tarefas de casa do município seria a realização de mais concursos públicos. E a gente, aqui na Câmara, vê o debate de várias áreas, como, por exemplo, TO, terapia ocupacional, monitores nas escolas do município para alunos com alguma deficiência, são carreiras que ainda não tem no município, por exemplo, ou então, estão, tem de forma ínfima, não tem servidores o suficiente. Então, o município pretende, nos próximos anos, ir realizando uma série de concursos ou um concurso grande para ir também sanando essa questão. Isso, mas veja que é uma linha muito tênue e aí que requer muita responsabilidade na tomada de decisão, porque ao mesmo tempo em que a gente precisa sanar algumas áreas de atendimento, especialmente essas áreas de ponta que atendem ao público, a gente precisa fazer isso com a responsabilidade de já ter uma reforma ao menos encaminhada, porque senão eu vou estar inchando mais o que eu já tenho de forma deficitária e ao mesmo tempo eu preciso pensar em cargos que sejam certeiros, porque a gente tem hoje um plano de carreira que é um modelo gerencial herdado ainda da década de 90 que pensa em cargos que hoje a gente sequer consegue ocupar em algumas medidas, porque eu não tenho mais aquela atividade para fazer. E aí eu penso em questões especialmente relacionadas à área de tecnologia, à área de atendimento da saúde. Eu tenho o cargo de médico, de enfermeiro, que é um cargo que era assim nos anos 90, nos anos 2000 e assim continuou. Mas eu tenho cargos que sequer existem mais nas categorias. Então eu preciso modernizar essa leitura para que a gente tenha entradas assertivas de servidores, servidores que possam contribuir, que sejam reconhecidos nas suas carreiras, mas que de fato não acumulem tarefas que logo mais entrem em desuso, pela questão da própria dinâmica. Então eu preciso ao mesmo tempo fazer esse ajuste, preciso sim colocar servidores nos quadros, mas tendo essa linha da sustentabilidade do sistema. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes a gente queria uma palavrinha final de cada um de vocês, pensando nessa perspectiva para o futuro, pensando no IPASP e na Previdência daqui para frente. Eu queria começar com o presidente. acho que a palavra-chave é responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade, porque existe um amigo meu que diz o seguinte ditado, o que queremos e o que podemos. Querer a gente quer muita coisa, mas a gente tem que ver até onde nós podemos ir. Então é responsabilidade, porque nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público, nós temos que ter responsabilidade com nossos colegas servidores, nós temos que ter responsabilidade com a população de Santa Maria, afinal de contas nós somos o quê? Servidores. fizemos concurso para servir a comunidade de Santa Maria. Essa é a nossa responsabilidade. E a questão previdenciária também. É uma questão de responsabilidade e quando nós propomos a questão da criação dessa comissão, nós colocamos finanças, PGM, com todo mundo, para que fosse feito um trabalho em conjunto para que a gente chegasse em uma solução. Tá certo. Secretária, por favor. A mensagem realmente é da responsabilidade. Eu aproveito para convocar os servidores para que venham conosco nesse início de virada de chave, começando com a questão do censo previdenciário, que estejam conosco nesse projeto, nessa atualização. E lembremos sempre também da questão da própria gestão de algo que é dos servidores. Então nós temos aí os conselhos fiscais, os conselhos deliberativos do Instituto, que são compostos para os representantes. Tenham interesse, procurem os representantes e tenham também no Executivo alguém e também no Instituto órgãos que precisam estar e estão de portas abertas para sanarem essas dúvidas. Então, se alimentem dessas informações que vêm dos órgãos, que são aqueles que detêm as informações, dialoguem, mantenham-se em contato e preocupem-se também com aquelas informações que são da sua vida funcional. A gente sempre diz que às vezes o servidor vai procurar as questões da sua aposentadoria, lá pertinho de se aposentar. E é uma informação, é um cadastro, é uma organização que a gente precisa ter ao longo da nossa carreira. E isso acaba impactando também naquilo que vai fazer a Previdência e o Executivo enquanto administração direta como órgãos que consigam se planejar de forma mais eficaz. Então, é uma corresponsabilidade, não só dos órgãos, como também dos servidores e a gente sabe que pode contar com os nossos colegas nesse sentido. Diretora, presidente, por favor, suas considerações. Eu queria reforçar também nessa mesma linha de pensamento da Carol, a importância do pessoal fazer a prova devida junto à Caixa Federal. Isso é muito importante para nós. Se a pessoa não faz no mês do seu aniversário, pode sofrer um bloqueio no seu salário. E a gente precisa desses dados também para o cálculo atuarial. Tudo isso é importante. se tiver tudo em dia esse censo, esse recadastramento, a gente, quem sabe, não vai ter um cálculo atuarial, um próximo cálculo com déficit um pouco menor. Queria também tranquilizar o pessoal que não vai faltar dinheiro tão cedo. O IPASP não vai quebrar. A gente está estudando, está trabalhando, se empenhando para achar soluções para que isso não ocorra. Não há riscos, como algumas narrativas estão circulando por aí. se tranquilizem, façam o recadastramento, façam a prova devida e a gente vai achar uma solução. A gente se empenha para isso. O IPASP, ele é um braço forte da prefeitura e ele não vai quebrar com tanta facilidade. Está certo. Pessoal, gostaríamos mais uma vez de agradecer a presença de vocês. A secretária até tinha uma viagem, acabou desmarcando. Então, muito obrigado por vocês estarem presentes aqui na Câmara, na TV Câmara, para participar desse programa, que é um tema tão importante que realmente causa uma atenção e uma preocupação no município, principalmente nos servidores. Gostaríamos de agradecer a você também pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. Agradecer toda a equipe da Diretoria de Comunicação, em especial à TV Câmara de Santa Maria, pelo trabalho construído de forma coletiva. E até o próximo Fala Comunidade. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto E aí O que é isso?